O olhar sensual do Jair vindo aí, o Jair é ligeiro, o pai, o Jair é vivido, o Jair, vocês gostam do Jair, né? Fala, Luzia! E aí, Jair, a galera gostou de você, hein, Jair? A galera gostou de você, hein? Quantos anos morando aí na rua? É, eu tenho 56 anos 56 anos, Jair? Me viu crescer, então? Vi crescer a rua O que eu fazia na rua aí antes? Ficava aqui, mexendo com o Leandro Leandro ficava bravo Da Saqueli e da Rebeca Da Rebeca, e os da Noni, vendia? Vendia da Noni, muito da Noni A Luzia comprava aí de vez em quando, né? Sempre fortalecia Os caras desacreditam, Jair, falaram que não vendia da Noni aí na rua? Vendia, vendia na fábrica também lá Olha lá O senhor começou lá embaixo Lá embaixo, e hoje estamos aí, Jair? Hoje estamos aí, né? E o portão, Jair? O portão ficou muito bonito, viu? Agradece Agradecer a Deus E parou de dar culto, Jair? Hã? Você parou de dar culto ou não? Parou de dar culto porque Porque esse vírus aí não está indo para a igreja Está indo para a igreja A igreja não deixou mais funcionar Entendi Mas nós estamos aí Estamos aí, né, Jair? E você pisar de mim, eu estou aí para te servir Você que se pisar de nós também, a galera curtiu Você é um bom menino, tá bom? Estamos juntos, Jair É nóis Portãozão do Jair aí Tem o quê? Olha o bichão aí Tem os destruidor da Hornet, Fih Aqui empurra a Hornet, Fih Destruidor dos robôzão Hornet vê o golzinho e fica com medo, Fih Interior original Banco original Tudo inteiro, a porta, a porta, ó Rodinha Eurovan 17 Rebaixado, legalizado Turbo Suspensão e roda Documento 2020 No pelo Esse é o famoso destruidor de Hornets Famoso destruidor de robôzão Ele caça a Hornet No Fazendo o que aí, pai? Terminado de fazer esse acabamento aqui Precisa botar uma parada para a galera não pisar, né? Sem dúvida Pisar já era, hein? E as portas, o cara finalizou ali? Já Vamos ver aqui Ó Ó Os poucos tá vindo Falta nessa Olha o churrasqueiro aí, pai Tá criando forma, hein? Vocês estão de sete meses ou não? Finaliza o negócio de aqui Ó, eu pino alguma coisa Se não pino nada, eu pegore Sobe até onde? O investimento Tá aqui, né? O que você acha? Em cima fica Tava vindo pra fazer, né? E revessa a churrasqueira dele também Só ela dele Só ela dele, fica legal É, branco é os patrocínio em cima, né? Os patrocínio Essa daqui é inteira branca também Já era um Já era um Essa daqui branca Pro patrocínio É E aqui vai que? Gesso ou não, né? Vai em massa Corrida acrílica Pode Pode lavar E aí, vai cada hora? Quadradinha? Quadradinha, né? Não sobrou Vem Não tá assim, ó E o cara do móvel aqui? Chovem? Dos móveis tá difícil, né? A galera parou tudo Em relação à Corona aí Pra diminuir As obras? O que que é? Carol, agora O que que tá acontecendo? Tava até conversando com a minha prima Em um corretor O pessoal que tinha 20 mil, 30 mil Pra dar de entrada na casa Ele agora vai segurar esse dinheiro, né? Não vai gastar Então Pra gente ainda Hoje a gente não vai sentir esse Esse baque Porque O dinheiro que a gente tem de obra Pra investir em obra A gente vai finalizar a obra Nosso lucro é final Então daqui a Seis meses Um ano acabou a obra Vai vender Quem vai comprar? E aí? Aí que tá a incerteza Tá aí A dúvida tá aí Como é que vai ficar? Como vai ficar? Na hora da venda, né? Na hora da venda Enquanto você tá construindo Pega o dinheiro Ou o que que eu faço? Não, não vou construir Espero passar Põe o que que eu põe o dinheiro No bolso Fico tranquilo Só que aí Vai um Vai dois Vai três Vai quatro Vai cinco Vai seis Vai tudo pra rua O que que faz? Fica sem ganhar Aí fica sem ganhar Eu fico tranquilo Porque o dinheiro que eu ia investir E você? Como é que tá? Estamos tentando, né? O patrocínio meu já caiu pela metade Cobrei a ABE hoje Eu tô te cobrando tem quanto tempo Porra, mas não dá pra segurar mais uns dias, não? Já segurei, mano Desde quantos anos? Ó, começamos a casa Novembro, né? É Novembro, dezembro Janeiro, fevereiro Março acabou Cinco meses Você me pagou Você me prestou um cheque Aí te paguei o cheque Fez uma medição Duas Você me deu três medições Acabei a obra Falta quanto ainda? Pra você me pagar da obra Falta 57 mil De mão de obra E tem o material que eu fui pagando pra você Que você não me pagou E outra, hein? E os caras falando Que eu tinha que fazer uma prestação de contas De quanto eu tinha ficado Com o valor do metro quadrado Que eu tô te roubando E aí? Tô devendo até as cuecas, pai E o problema é que o gerente Você viu lá? Ele vai ficar A Santander tá fechada até Tá, tá, tá fechada Trabalha até as duas, né? Alguma coisa assim Não, ligou pra mim Falou pra eu me virar, velho Vou ter que fazer uma vaquia Com meus patrocínios aí Vou ver o que vai dar Mas não quer dinheiro pra hoje, não Nossa Se puder ser pra sexta-feira Que passou Pra mim já era bom Inclusive os pedreiros Queriam que eu pagassem eles Sábado, qual foi? Não, o cara tava me cobrando, né? Aí eu falei Meu, tô segurando a obra Tô tirando já da minha obra E mandando pra cá Aí eu te mandei mensagem E não me respondeu Aí você perguntou outra coisa Ô, o neticista vai ir? Né? Viado Desconversei Desconversei Aí o cara me cobrou Eu falei Ah, cobra o Thiago lá Aproveita que ele tá aí Vai que ele te paga Caraca, velho E aqui vai ser tudo massa? Olha Aqui vai ser tudo massa corrida também, né? Deixar massa corrida De acabamento Tudo branquinho E os vidros O cara falou que vai vir quando? O vidro ele sobe amanhã Já isso aqui? É esse O de lá Ele já sobe amanhã Esses daqui Agora tem que esperar a têmpera, né? O pessoal tá parado O pessoal Quem trabalha em empresa grande Você viu o Cometa lá? Cometa? Cometa? Não, é Foi a empresa que fechou Mandou todo mundo E o vidro ali O cara vai trazer já? Trincou? Não foi erro nosso, galera? Foi... Acho que na hora de apertar Foi o parafuso, né? O parafuso ali Apertou muito Como é um vidro Ele tem a folha, né? É um vidro laminado Mas ele é colado de folha Então ele trinca Mas não cai o pedaço No caso, né? Mas é isso aí Agora você vai ter que correr Atrás do patrocínio Vamos jogar a real aqui O preço pro Thiago De construção Ficou R$1.200 no metro quadrado A obra acabada Pronta Se ele fosse vender hoje Ele ganharia aí O preço do metro quadrado Na região Tá gerando em torno de R$3.700 A R$4.500 no metro quadrado Queria quatro vezes Então você estaria ganhando aí Duas vezes em cima Mas eu vou ter que me mudar, né? Da mansão Você viu os vídeos lá Que tá dando B.O. E a casa lá embaixo Resolveu? Resolveu Como fogo O Cidene salvou eu lá Então estamos fazendo o possível Pra não ter problema Com os vizinhos aqui embaixo Mas você viu a vizinha falando Que já era coisa Rava antiga Mas A gente construiu Nós é errado, né? Então vamos pra cima Tô aqui pra resolver problema Resolver B.O. Então é isso, pai Quanto pra hoje? R$3.200 R$3.200 30 mil pra hoje Qual a chance Plena crise Né, mano? 30 mil 50 mil Tô vendo aí Tô vendo Tô vendo Nela hora Que eu resolvi mexer em obra Né, Fela Mas tá aí, mano Falei que ia fazer Fiz Esse é um dos lemas Que eu utilizo na minha vida Se eu falar que vou fazer Eu faço, mano Bandeirona ali Tá firme, pai Bandeirona ali Vai que vai tirar na linha Estão tentando tirar Mas é bandeira de guerra, velho Olha lá Vamos tirar Bandeira de guerra, velho Empinou a pipa O moleque Já Já Vem na bandeira Dava pra adesivar Essa plus art aí Adesivar A caixa d'água, né? Eu vi a plus art Subi pra adesivar aí Os cara falou É assalto O Toguro falou Deixa eu adesivar a sua arma Você viu os comentários Eu fico vendo os comentários Vocês são demais Fala na blusagem lá Ó Ó, academia O que a gente vai fazer aqui? Que cabe peso aqui em cima? Não Tô perguntando outra coisa Foca Foca aqui Foca em mim aqui Foca em mim Aí já deu uma, ó Academia aí, ó Tá bem Tá bem Tem uma outra peça Não tinha visto? Tá errado, pai Tá pesa aqui, ó Tá errado Batendo, ó É o que eu falei com o Muralha Ele bate Não ele, né? Mas os meninos que vai Às vezes tá Tá empolgado E bate tudo, né? Tá errado, né? Toda a pesa Onde ele bate Aqui, né? Então Tá errado Fala aí Tem que colocar um tatame Um borrachão Onde for montar a academia Tem que proteger Tá errado, pai Dependente de qualquer coisa Tá errado Andar pra trás Andar pra trás, é Tá um passo Deixar pronto Deixar acabado Tá errado O menino não trabalha, hein, pai? Esse daí é um... É pro... Tomou um recheio ainda Tomou um recheio? Eu nem sabia que ele tinha... Finalizando o vídeo, galera Eu tô comendo aqui Um franguinho com arroz Tô editando pra vocês Próximo vídeo, galera Vocês vão ver Um helicóptero aqui na quebrada, mano Tava gravando Uma treta do gás Aqui na quebrada, mano Então o próximo vídeo Vai ter um helicóptero aí gravando Vai ser... Eu gravei o helicóptero, né? Então fideliza no like Fideliza no comentário Tenho que dar pro engenheiro Nem veio buscar ainda Um cheque aí de 30 mil reais, né? Pra ver se finaliza essa obra aí, né, galera? Não vejo a hora disso acabar De isso tudo normalizar E a gente poder começar a trabalhar aí do zero Fideliza, Fels